Fala galera, pra quem não me conhece, sou o Joe Galera, hoje vou começar um vídeo legal pra vocês aí Vou mostrar essa Bob 4 Vias branca, bem branca mesmo, dói até a vista de olhar pra ela, tá galera? É uma Bob 4 Vias, tá disponível pra venda, eu vou explicar um pouquinho dos equipamentos que a gente tá usando nela E vou botar pra tocar, e galera, essa Bob aqui, eu vendi ela aproximadamente uns 10 a 12 meses atrás, tá? Pra um cliente, ele acabou precisando e eu acabei comprando dele de volta Por que que eu comprei? Porque a Bob tá muito nova, parece que nem foi usada, tá? Então por isso que eu comprei ela, ele disse que ele usava muito pouco Pelo que eu ouvi dos equipamentos, usava mesmo, tá galera? O off-flant tá até durinho ainda, de pouco uso, tá bom? E eu vou explicar os equipamentos que tá nela, vou botar pra tocar, tá? Vamos lá mostrar os equipamentos primeiro E galera, pra quem não assistiu essa Bobzinha aqui, tá no canal, tá? Tá disponível pra venda, essa daqui eu não gravei ela ainda A Ana finalizou os detalhes dela hoje, depois eu vou gravar pra vocês E essa Bob aqui galera, foi pintada há um ano atrás, tá? Você pode ver que a caixa é top, tá? É uma caixa pintura mais clássica, né? Uma caixa toda branca, o acabamento é impecável Eu tô usando aqui, ó, um ST400 Uma D250X Um Cone 1125 da JBL Um Pulse de 200 RMS Um Pulse de 1200 RMS Estou usando um Finer aqui, 218 Bluetooth Tamo usando aqui um processador PX1 Pro Limiter Sequenciador Expert Tamo usando aqui uma fonte de 100 Amperes Estamos usando um DSP 1600 de 4 ohms, certinho, ponto-falante Esse model aqui é um DS280, mas a gente vai alterar e vai colocar um DS400, tá bom galera? Então, quem for comprar, já vai tá com um DS400 ou um 440 Ainda não resolvi Ah, detalhe, os cabos são todos blindados da Tarampis, tá bom? Então já dá uma valorizada legal, beleza galera? Tá com as rodinhas já, você pode ver a caixa não tem um arranhão Então a caixa é novinha, 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 tá? Tá com o LED RGB, uma caixa bem construída, certinha pra esse alto-falante, beleza? E tá com adesivo aqui, só que tá invernizado por cima Adesivo de oução aí E essa caixa, por incrível que pareça, eu consegui colocar uma alça Geralmente eu não consigo colocar nessas caixas 4 vias, devido ao médio e tal Mas essa daqui a gente conseguiu colocar uma alça Galera, é igual eu falei pra vocês Eu não costumo comprar caixa, que às vezes eu vendo, ou caixa de terceiro eu não compro Eu comprei porque tava muito novo, o cliente insistiu um pouquinho E o que que acontece? Ele não estava utilizando a caixa Ele falou que usava muito pouco, eu acredito nele pelo estado A caixa não usava mesmo, a caixa tá super nova, tá? E o que que acontece? Eu ofereci pra ele, pra mim vender pra ele, no canal no YouTube, no Instagram Eu falei assim, ó, se você quiser eu divulgo pra você, você vai perder pouco dinheiro Só que assim, vai demorar um pouquinho pra vender, né? Aí ele falou, pior que eu tô precisando urgente, que eu tô fazendo uma reforma na garagem e tal Você não consegue me ajudar e tal Aí conversando, negociando, negociando, negociando Eu fui e comprei dele, né? A vista E vou disponibilizar pra venda Galera, o que tem hoje Como vocês sabem que depois da pandemia o equipamento subiu muito Subiu muito, absurdamente Um Twitter desse custava R$150,00 antes da pandemia Hoje custa R$220,00, pode entrar no mercado livre se eu tô falando bobeira, tá? Então todos os equipamentos que tá aqui subiu Todos, sem exceções, tá? E eu tô vendendo essa caixa De um valor que nem dá pra comprar os equipamentos hoje, tá? Aqui tem o valor da instalação Tem o valor da construção da caixa E tem mais o valor dos equipamentos Então o valor que eu tô pedindo, galera Eu não falo no vídeo, porque o vídeo é eternizado Tipo, o vídeo daqui a um ano vai tá lá Ah, você vendia aquela caixa por R$1.000,00, um exemplo Logicamente que não custa R$1.000,00, né? Mas você vendia aquela caixa por R$1.000,00 Aí hoje você quer R$2.000,00, entendeu? Então quem tiver interesse Me chama no privado Quem for de outro estado Tiver parente aqui em São Paulo Quiser retirar na loja A gente também aceita, tá, galera? Mas somente retirar na loja A gente vai dar garantia nela Porque tudo que tá aqui foi colocado tudo novo E os equipamentos é zero Não tem marca nem de dedo de uso Então a gente tá disponibilizando pra venda aí Pra quem realmente tem interesse, tá bom, galera? E quem quiser vir ver ela pessoalmente tocando É só agendar um horário com a gente A gente tá em Ferraz de Vasconcelos A gente aqui fala alto Tietê, né? Que tá perto de Ferraz, Suzano, Pua, Mogi, tá bom? E quem tiver interesse é agendê um horário A gente vai atender Tira ela pra fora, testa Porque as caixas não ficam aqui Por causa da marcenaria, entendeu? Então vocês agendam um horário com a gente Que a gente vai poder te atender, tá bom? Então vambora aí, bota pra tocar Dá pra vocês... Dois mil anos depois Tenta, tia, é difícil Fazer você se sentir bem comigo Pra não sentir-me feliz Preciso de bem-fogo Terceiro bom, lugar não falta o morro E pra pedir o que o mundo sofre Os planos são outros Bom dia a gente vai já E aqui eu tô tentando Porque as caixas não tem que A genteene tá realmente Pra isso que vai se sentir bem Na minha 승lação é a natureza Mais pra que a gente Tem o monte deידão O amor está ficando nessa fase Vocês sabem qual eu vou seguir No lugar onde eu posso vir E pra sempre eu posso ficar Não posso te achar Não quero te achar Você não vai dar Boa, minha cara! 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 Então é isso aí, galera! Deu pra ter uma ideia aí da qualidade do som A qualidade do som tá bem top mesmo Logicamente que pessoalmente É totalmente diferente Se você tiver um fone de ouvido bacana aí Se você tiver um fone de ouvido bacana aí pra você tá ouvindo Dá pra você ter uma ideia melhor da qualidade, tá? Agora pelo fone do celular ou pelo computador, pela televisão não dá pra ter uma ideia, tá? Só pessoalmente Quem quiser vender essa caixa, né? Quem quiser vender essa caixa pessoalmente Galera, o preço que ela tá hoje não compra nem os equipamentos depois da pandemia, tá? Porque é o seguinte, como vocês sabem, os equipamentos estão uma fortuna, tá? Só um processador desse aí no mercado livre hoje é 300 e pouco Igual eu falei pra vocês no começo do vídeo, beleza, galera? Então só pra vocês terem uma ideia Então o preço tá bem acessível Eu falei aqui O cliente multou antes da pandemia Então eu vou manter um preço bem acessível Com garantia Eu faço a nota da loja Tudo bonitinho Então é isso aí, galera! Um vídeo aí bem curto aí pra vocês Mas eu acho que é um vídeo bem interessante E ajuda a divulgar também o meu trabalho E o produto pra vender, tá bom, galera? O dia que não tem vídeo nesse canal, galera Tem vídeo no canal Dupla do Barulho O nosso outro canal, tá? Eu vou deixar o link do nosso outro canal também abaixo Quem quiser lá tá dando uma conferida, beleza? Abraço todo mundo Fica com Deus!